Vocês querem aprender a fazer essa manta de linguiça calabresa toscana? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Zélia Cabral. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receita para vocês. Simples, fácil e deliciosa como sempre. Estou trazendo para vocês manta de linguiça toscana feita na frigideira. Vem comigo aprender essa receita. O que é que vamos precisar para a nossa receita de hoje? Linguiça toscana, milho, azeitona e cebola. Tudo isso é a gosto. Vocês podem trocar tudo isso pelas coisas que vocês têm na geladeira, que vocês gostam, como tomate, pimentão e queijo mozzarela. Antes de iniciar a nossa receita, eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia, que nunca falte em minha mesa, nem na mesa de todos aqueles que têm fome. Então pessoal, para começar, vocês têm que tirar essa pelezinha que vem envolvida na calabresa. Feito isso, vocês vão colocar na frigideira e vocês vão fazerem isso. Deixar todo cobertinho, bem espalhadinho. Olha só pessoal, eu cobri todo o fundo da frigideira com ela, com a linguiça e reservei uma, porque é feita em duas etapas, certo? Vou levar para o fogo baixo e vou mostrando para vocês passo a passo. Digamos que aqui fossem dez linguiças. Você faria a primeira etapa com cinco e reservaria as outras cinco da segunda etapa. Olha só pessoal, como está ficando a nossa linguiça. O interessante é que você não precisa adicionar nenhum tipo de gordura. Ela vai assar na própria gordura e vai ficar assim, ela vira como se fosse um bifezinho todo inteirinho. Você pode virar tranquilamente. Para mim, esse é o ponto ideal, mas se você quiser que prete mais um pouco, asse mais um pouco, você deixa, certo? Agora vou tirar essa parte e reservar e fazer a mesma coisa com a outra parte. Vou mostrando para vocês passo a passo. Olha só pessoal, ficou tudo igualzinho. O que é que vamos fazer? Colocar queijo aqui. Quantidade que você gostar. Em cima desse queijo. Vamos fazer isso. Certo? E sobre esse outro de cima. Cobrimos com queijo também. Isso é muito bom. É bom que dói. Vou dedicar esse prato de hoje a Edneide de Campina Grande e a Noêmia Batista de Recife. Obrigada pelo carinho de vocês mais uma vez. Aqui eu estou acrescentando cebola, milho. Como eu disse lá no início, boto o que vocês gostarem. E vamos voltar com isso aqui para o fogo. Só o tempo de derreter esse queijo. Está pronto esse prato maravilhoso. Olha só pessoal, que maravilha. Já posso desligar, deixar aqui. Está terminado e dar um ponto. Vou mostrar para vocês o resultado final. Pessoal, olha só que maravilha ficou o nosso prato. Deixa eu partir aqui para vocês terem ideia. Que coisa mais maravilhosa. Olha só. Você está dando para ver. Perfeito. Muito saboroso. Eu quero agradecer imensamente a todos os meus seguidores da minha cidade, do meu país, fora dele. Minha eterna gratidão. Que continuem assistindo meus vídeos, dando aquele like especial. Compartilhando sempre. Muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer a Deus por mais esse vídeo. E até o próximo vídeo, se assim ele nos permitir. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.